Na casa 6.5 a gente vai representar a técnica em que consiste todos esses conhecimentos que essa organização utiliza. No caso do Instituto A Jogada é a administração baseada em jogos em si, não só o conhecimento sobre como se faz a gamificação, mas a aplicação dela em si na própria operação da associação. Então é por isso que eu represento essa informação.